Watch Dogs Legion em pré-venda na individual Games Store E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente vai fazer aqui uma dobradinha de reacts No primeiro a gente vai ver detalhes do GTA V em slow motion Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aparecendo na tela, a parte 1 tá aí Agora a gente vai pra parte 2, tem mais detalhes incríveis de GTA V Que né, a Rockstar presta atenção em muitos detalhes A gente vai ver alguns efeitos e coisas do jogo em câmera lenta E depois como seria o jogo nos anos 90 Já imaginou GTA V com gráficos de anos 90? A gente também vai ver isso nesse vídeo, uma dobradinha aqui de vídeos reacts pra você Então bora lá pro primeiro deles, os dois são do Fantástico Jantz Esse canal é demais, eu já falei isso várias vezes aqui, já fiz alguns reacts dele É muito bacana Bora lá, 3, 2, 1, foi Tá aí a intro dele que eu acho muito bacana também, já falei isso também Ok, vamos lá assistir detalhes do GTA V em slow motion, em câmera lenta Tá aí os machinimas que ele faz como sempre né, eu já falei também em vários vídeos e é incrível assim Ele faz uns machinimas muito legais pra mostrar coisas do jogo Ele não pega e só mostra pra você, ele vai lá e faz um machinima com o Trevor falando Olha só, detalhes em câmera lenta 2 Temos aí a equipe de TV do GTA V aí, Michael, cinegrafista E é claro, o personagem do Jantz, que é esse russo Que vive aparecendo nos vídeos aí, segurando sua vodka E vamos ver como é que fica Caramba que legal, ele fez uma Ele fez uma, sei lá, uma Uma casinha Olha só, como é que ele fez essa voz O Trevor fala isso ao longo do jogo, que momento Quando é que ele pegou esse áudio, slow motion replay Nossa, olha que legal A física do jogo é realmente incrível em câmera lenta né As tábuas todas voando ali, muito legal Ah, e os pilares também são de tijolo Que cai Olha só que incrível A física, a RAID, pra quem não sabe Que é o motor gráfico onde a Rockstar roda o jogo né Rockstar Advanced Game Engine É muito incrível É, a cabeça dele passou por cima do teto ali Mas isso acontece tão rápido que você nunca iria perceber também né Olha só como fica quando você cai voando Quando você sai voando pelo parabrisa Agora o Upantomizer Que é aquela arma Que dá um impulso É muito legal usar essa arma, ficar zoando no GT Online Olha como é que ela é, o efeito dela Em câmera lenta E aí tem a onda de choque Caraca, olha quanta partícula na tela É muita coisa E isso tudo acontece muito rápido A gente nem percebe Mas acontece muito rápido Só em câmera lenta pra perceber Olha só como é que é o hidriante quebrando Dei uma pequena bugadinha ali Mas né, de novo Acontece tão rápido que você nem percebe Que deu aquela bugadinha no capô Não, você não vai mostrar isso Caraca O Chop cagando Tá bom Desculpem por isso pessoal Por essa imagem que vocês estão vendo agora O cocôzinho só aparece A bolotinha só aparece Olha só Impacto nos barris Barris de água Pra diminuir O impacto Aí nas freeways Tem isso Nas rodovias E o carro subiu em cima O cacto É claro O cacto em câmera lenta É muito legal também Ele quebra inteiro Nossa, olha isso Tem umas partes que desaparecem Na hora que bate O impacto Em vez de Só ser separado O resto Ela desaparece Mas acontece tão rápido Que você nem percebe Esse aí é o flare A arma de sinalizador Caraca Eu nunca percebi Que aparecia munição Ali na hora Nunca notei isso E aí recarregando Olha só como é Ah, se encaixa certinho Que legal Nossa, muito bacana Newspaper Box Destruction Ou seja Destruição das caixas De jornal Tem aí bastante Pelo mapa também Olha isso Tudo jornal voando Caraca Olha que cena bonita Que legal Agora A transformação Do Stromberg Verdade A gente viu Deluxe No vídeo anterior Tinha a transformação Deluxe Que era muito legal Olha como é Que é a transformação Do Stromberg Ele vem a parte de baixo Encaixa ali Pra fechar o carro Todo É, o cano de escape O exaustor entra Dentro do carro Sem nada Mas beleza A transformação dele Não é tão legal Quanto a do deluxe Que é cheia de detalhes Assim, sério Se você não viu No primeiro vídeo Volta lá e assiste Porque é muito bacana Olha isso Vem o exaustor ali também Nunca nem reparei isso E abre uma anteninha Em cima Que legal Ah, e os mísseis Né, claro Ele fica com mísseis Embaixo d'água Tá, e o carro Do James Bond Né Inspirado no Nos carros Que o James Bond Usava Que transformavam De terra Para anfíbio Stand Gun Olha só Que é arma de choque Em português Arma de choque Fazendo o ombrinho Dele dançar Eu acho que no último React do canal Teve um momento Assim também Mostrando isso Já em câmera lenta Mas Olha só A Hidra A Hidra Quebrando Caraca É muito perfeito Né Muito incrível Bateu só o cantinho Da asa Quebrou só aquela asa E agora Ejetando Claro O assento e ojetor Não faz nada Nunca reparei isso também Ele não levanta Nem nada Ele só Um personagem Só sai voando Ah, e o paraquedas Aparece nas costas também Ah, olha só 20 Kinect Mines Aquelas bombas De De impulso Que dá pra colocar Lá na arena de guerra Isso Lá na oficina da arena Dá pra colocar isso Explosão do Da gasolina ali Do tanque De combustível Explosão do jogo Também é muito bonito Até em câmera lenta Fica mais bonito ainda O efeito de fogo Desse jogo É muito bacana Mesmo pra um jogo De 6 anos Tem fogos mais bonitos Hoje Tipo Do Red Dead É muito real Olha só Abrindo a Pillswazer Que o Trevor Abre Batendo Tampinha Legal Ah, a tampinha Realmente vai no chão E o Trevor Bebendo aí Sua Pillswazer Olha só Sniper Em câmera lenta Olha a recarga Isso eu queria ver A bala sai ali E já tá pronto Pra mais uma Muito bom Ah, olha só O Ruiner 2000 Parachutes Que tem Que tem um Paraquedas Como ele abre E ele veio por dentro Do letreiro do Divine Wood Ali, né O D Divine Wood Olha que legal Paraquedas vem abrindo mesmo Ele não aparece do nada Agora é a Pen Aquela que é Eletromagnética, né Pulso Eletromagnético Também dá para colocar Na oficina da Arena Olha aí Os Lane Dividers Não sabia como era o nome Disso em inglês Lane Dividers Que é os divisores de Do caminho, né Na rodovia Muito legal Muito bacana E não para por aí não Agora a gente vai ver Um segundo vídeo Que é Se o GTA V fosse Nos anos 90 Como que seria Esse jogo Nos anos 90 Como seriam os gráficos dele É isso que a gente vai ver agora Bora lá então 3, 2, 1 E foi Tá aí A intro Esse vídeo é um pouco mais curto Tem uns 4 minutos Mas olha só Olha só o gráfico Do GTA V Se ele fosse Nos anos 90 Cara Olha o loading Nossa Isso é muito De jogo antigo O Michael O olho dele É tipo Uma textura E a boca dele Também é uma textura Que fica abrindo e fechando Eu só tenho Apenas a meia Por causa da moça Que esses filhos estão em Você é Ou seja Drunco Ou você está Estou Estando Miserável Apenas a moça Ou você está Estou Estando Estando O que Deus Não sabe Nossa Os polígonos Olha isso Tipo É muito pouco Polígono Bem anos 90 Mesmo O cabelo da Amanda Tem tipo 4 polígonos ali Enquanto que na vida No jogo No GTA 5 Tem muito mais Eu estou lembrando De uma coisa Olhando para a Amanda Agora estou lembrando Ela era Croft Vocês lembram Como eram os peitos Da Lara Croft Nos anos 90 Tipo Era uma ponta Ela tinha pontas Nas tetas Tinha tipo 3 polígonos Para fazer as tetas Delas E eles não podiam Gastar mais do que isso Porque não tinha Mais memória Para fazer um peitinho Redondinho E tal Era tudo triangular Os peitos triangulares Da Lara Croft E a Amanda está com isso Também Olha aí o Fabiano Essa frase é muito boa O negócio de maconha Tem um símbolo de maconha Mesmo Nada planta Que é o nome da missão Inclusive Aliás o nome dessa missão Não é Alguém disse yoga Não Essa é outra missão Essa frase Eles usam depois Mais tarde Para colocar de título Mas o nome dessa missão Eu acho que é Famous Grama Né Eu acho Famous Grama É nessa missão Que eles vão salvar Tracey Essa é a época de Sidney Que toca no início Da missão Você está dizendo Me, mano É Uma dessas Fica a sua própria Death Para o seu melhor Amigo E então Renda com o Doe E então Viver na Grande mansão Situações É uma forma De olhar Sim Você tem outras Esse é o momento Que o Trevor Volta para a vida Do Michael Descobre onde Ele está morando E vai atrás dele Eu estou em Proteção de witnesses E ainda estou Isso é ótimo Isso é ótimo Eu estou desculpando Eu estou desculpando Onde estão meus Mães, certo? Amanda É bom Ver você Eu te esqueci Você era mais 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 Você Você Beba Mais Mas Eu Não posso Te Me Me Onde Você Onde Parecido Na real Eu não sei Se foi o Jantz Quem fez Meu Deus Eu acho Que foi Porque na descrição Não tem crédito Nem nada Então acho Que foi ele Que fez Sei lá Deve ter feito No Blender Tem monte De programa 3D Para fazer Isso Ela 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 Quando eu comecei a ver Eu achei que era Tipo Os gráficos do jogo No mínimo possível Com as texturas Horríveis Mas não Na verdade Foi feito Dá pra ver Pela movimentação Que não está Igualzinha Ela está mais Suave Bem anos 90 Mesmo Tipo Isso aqui Não é Não é Um jogo Mesquinho Diferente Ele fez Isso aqui Em algum Programa O que torna Tudo ainda Mais incrível Tipo Fez Animou Tudo É isso Deixa eu ver É o vídeo Está acabando É isso Ah Tem uma gameplay Agora Não Acabou É isso Elas estão Indo lá Para o estádio Resolver Esse problema Com a Tracy Muito legal O gráfico Do jogo Em O gráfico Dele todo Anos 90 Muito bacana Mas esses Foram os dois Vídeos Que eu queria trazer React Para vocês Aqui Hoje O primeiro Foi Detalhes Do GTA 5 Câmera lenta E agora Esse Com gráficos Do GTA 5 Dos anos 90 Eu espero Que vocês tenham gostado Comenta Embaixo Se você tem Mais sugestões De React Deixa seu like Se inscreve No canal Ativa o sino Das notificações Me segue No Twitter E Instagram É Marlon Marins Underline E os vídeos Saem aqui No Youtube Em Youtube.com Barra Marlon X Gamer E também Compartilha Esse vídeo Com todos Seus amigos É isso pessoal Valeu por assistir Como sempre A gente se vê No próximo vídeo Falou então Até mais Moleques Více Tchau Bande E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.